Preparações de anticorpos monoclonais Cada célula B produz um único tipo de anticorpo. As células B são isoladas do baço, e em seguida, misturada com células de mielona, um tipo de célula cancerosa, que se multiplica continuamente, com a adição de polietileno glicol. Os dois tipos de células se fundem, formando células chamadas de hibridomas. A mistura de células B, células de mielona e hibridomas são cultivadas sob condições que permitem a multiplicação somente das células de hibridoma. Cada célula de hibridoma produz um único tipo de anticorpo, contra um único epítopo. As células de hibridomas, então, são separadas em células em uma placa de titulação, e são testadas quanto à capacidade de produzir o anticorpo desejado. A célula de hibridoma que produz o anticorpo monoclonal desejado é cultivada. Os anticorpos monoclonais são isolados e purificados. Os anticorpos monoclonais são isolados e purificados.